A gente vai ver que na coluna de hoje, o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, faz uma análise sobre a importância da atividade rural no país e também avalia como os produtores deveriam ser tratados por parte do governo federal. Vamos conferir. O presidente Lula declarou a necessidade da redução do preço dos alimentos como forma de aumentar a credibilidade do seu governo e diminuir as taxas de desaprovação. Mas, na verdade, o que o presidente Lula precisa fazer é orientar parte do seu governo a não ter tanta hostilidade contra os produtores rurais, contra os produtores de alimentos. O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Populações Indígenas, o Ibama e a Sunay escolheram os agricultores como uma espécie de adversários que devem ser combatidos. Os agricultores e os produtores rurais são, na verdade, os responsáveis pela segurança alimentar, pelo combate à fome, porque são os que produzem alimentos no nosso país. E se o presidente Lula e essa parcela do seu governo tomarem a iniciativa de proteger e de reconhecer a agricultura como uma atividade essencial do país, isso, de fato, já seria um bom começo.